Boa! Vamos lá, vamos lá embaixo ver. Engraçado que vagabundo não atirou na gente. Quase me matou. Acho que era só ele ali. Opa! Ouviu? Foi você? Não, não tem bot aí, jogando danado. Tem, tem vagabundo aqui em baixo. Vejo três. Espalhou. Espalhou. Oficial. Boa! Pegou! Oficial. Espalhou! Espalhou! Espalhou. Espalhou! Espalhou! Saiu um... Oba! Oba! Barco? Sim, isso consegue Estou vendo ele Parar ele não vai não Virar pra tu já era, hein? Virou não, virou não Seleidou, seleidou Opa! Tá parado ele se mexe não Deixa eu... Que tacou bomba ele se mexe Fui eu não Tacou bomba em você aí Tá vendo ele, você? Matei Boa Nenhum dos barracos aí das casas tem um monte Opa Joguei Ganada que minha ainda Tá aí na casa aí Botei Pô cara Esse é de lançador cara Eu to ouvindo um... Uma espécie de um... De um... De um estopia antes da explosão Seleidão 75 metros, na frente Ou pode me dizer quanto... Qualquer distância daquele barco... Daqui? Não sei nem onde você tá Nem onde o barco tá Bota o mapa e clica lá É pô, dá um shift T nele e vê no mapa Ai Que isso cara? Porra, que susto maluco Matei quem? Eu to com o uniforme preto cara Caraca Não, cê tá... Olha lá, olha o nome lá Erro Unity Erro Unity Tá vendo? Não apareceu pra mim, ó Pô, mas o uniforme cara Mas tá fumaça na minha frente filho Viu não? Não consegue ver não? Não, não consigo Tá bugado você Por favor sair Não serve voltar de volta Tinha fumaça na minha frente Só vi um movimento Não vi no radar ali Atirei Deve ter sido porque eu caí Bom... O barco foi embora O barco foi? Foi embora Pode colocar a coisa na... Na caixa? Não entendi Pode colocar a... C4 na caixa? Pode, pode sim Pode pôr Tá na... O barco tá lá ainda Não... Eu não vi mais É porque a tua... Eu to avestando aí As condições tão... Tão melhor que a minha Tá... 1600km Vou explodir a caixa, tá? Vai 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 Anderrou Tá mirando ele É... É... Vai voltar Deixa ele quieto Vambora Pô... Nego tá apagando lá os negócios que eu tô escrevendo Pô... Acampamento Maxwell lá Tô... Tô... Ele tem que... .... Vá, Zamo! Vem, olha ali essa aí também, olha! O que é engraçado é que o Lon estava bugado, ele saiu, entrou e o nome dele agora aparece ali O seu sai e entra e o nome não aparece Mas é porque eu ainda estou fora do esquadrão né Ah tá Ele ainda estou fora do esquadrão, ele morreu mais e ia fazer o teste Ah tá, mas você ainda estava dentro do veículo Isso Ah tá Ah tá Ah tá Ah tá Contato! Opa! Eu não vejo o veículo Opa! Avançando Bob! Opa! 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 A galera ali e o Ifrit está ali na frente E vai tirar Ih, caramba Pegou? Foi o Ifrit já, já está nesse alcance aí onde eu morri Eita, vamos lá Tem vagabundo avançando pela rua aí Cadê o carro? Está aqui atrás Vai pegar o... o... o Amulch A gente vai tirar Eita, não é meia Eita, não é meia Essa fumaça aí foi à frente de você? Não, a múlti está mais pesada, está mais pesada, pô. Caraca, ele está vendo a velha fumaça, não é possível, cara. Que sacanagem. Está tudo coberto, como é que ele viu? Destruiu? Não sei. Fala, vou aqui embaixo, vou embora. Foi. Foi. Espera aí, vou pegar vocês, por favor, não largam a múlti aqui porque eu estou muito pesado. Fala. 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 Valeu. Fala. 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 Eita a pau, atira pra mim. Acho que eu acertei o Thanatos. Não. Não? Tá vivo lá. Ah não. Tu deixou o Alamute no chão? Sabia que todo viado é surdo? Que? Tinha largado o Alamute no chão, né? Eu larguei. Eu larguei porque tinha como eu me mover pra salvar vocês. Vou puxar lá. Tem pux. Boa. Só explodir. Tô aguardando. Dois ali. A próxima tá 200m. Tem um spot de um boot lá atrás. Tá 200m quase. A próxima tá 200m. Ah, dá pra ir andando, né? Dá. Nem sei se está ocupado lá. Não tem ninguém lá. O pessoal já entra logo no veículo. E a gente já parte pra próxima, então. Tem um veículo lá e tem boot, tá? Há 12 horas aqui? É. Tá chegando no botanato. Agora é que eu vi. Lá, difícil tá lá. Sai do veículo. Agora que eu vi, hein? Tô vendo. Lom, vem lá. Vai estirar? Tem visão daqui do veículo. Positivo, vou aí pegar. Algum de vocês tá falando? Mute? É, Lom, vou pegar. 177 metros. Tá, é bom a gente tirar só depois que vai falar muito, né? Onde é que tá o veículo? 177 metros. Aff, o Apex tá atrapalhando. Tá longe do veículo. Vai atirar, hein? Bom. Manda ver. Tô indo. Boa, 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 foi, foi, foi. Ele foi, caiu. Pegam lá. Oca pitcham lá. A Jogador vai... Música Por cima da casa Aqui a gente foi a entrada Porra Dominava essa área direto Doze horas Doze horas Boa Minha área preferida de combate Minha área preferida de combate Música 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 Opa, meu corpo aqui um, tem um que perde meu corpo Descei mesmo Dentro da casa Do barraquinho lá atrás tem um Eu morri por isso ai do chão Por favor, ajuda Tem dois, tá? Dois boots ai na casa Joga uma graça, ai vem me rever Boots levantou Recupera um ai pelo menos Tem dois ainda, tá? Vai ficar na merda Vai ficar na merda Tchau 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 Errou. Passou direto. Um pouquinho acima. Boa! 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 Deixa ele lá que a gente pega. Vamos pegar aqui do lado esquerdo então. Achei que tu ia errar. Achei que tu ia errar. Tinha... Tinha levado umas munições pra tu. Tinha... 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 Emoção ou sem emoção? Foi emoção. Foi um barulho estranho, parecia o barulho de avião, de jato. É, aqui tá limpo, eu tô... Boa. Vamos pra próxima aí. Pote ali embaixo, ó. Tem um Infrid ali também. Vem? Opa, deixa eu descer, tá aí? Tem um Infrid lá, ó. Esperamos. Deixa eu jogar na pedra aqui. Sai da frente dele, vai. A gente tava paradinho, ó. Como é que eu ainda não tô vendo não, a gente. Vagabundo atividade já, hein. Ela tá pronta pra tirar, ó. 450 metros. I see movement. Rifleman. 300 metros, north-west. Unite AC. 400 metros. Azimut. 300 metros. 300 metros. Azimut. 300 metros. Mitrailleur. 300 metros. Torque. Eu vou atacar o patamar, o que aconteceu? Vamos avançar, tem uma casa aí antes Tem um granadeiro A nossa esquerda, tá? Marcar aqui, ó Granadeiro Ok Olha o boot lá, daqui dá pra ver o boot Tem um descendo aqui, tá ferido Olha aí, o boot aí na frente, ó Ele tá ferido Caraca, bugou ali Do lado do carro, bugou Traz da casa de madeira, tem Eita Caramba, que mira horrível Caramba, que mira horrível Caramba, que mira horrível Caramba, queima Caramba, queima Ele tá ali ainda. Eu tô muito machucado, eu tô quase morrendo. Acertaram o grave aqui. Acho que eles morreram porque antes de eu cair eu não tinha nada. Morto você conseguiu explodir o negócio? Não, eu tava com tempo. É, quando você botar tempo assim avisa porra. Eu nem sabia que tava com tempo, eu ia avançar. Pessoal, na construção aqui à esquerda. Tem um Titan aqui, vamos botar aí dentro. Bota, bota aí dentro. Aproveita e vê a construção à esquerda aí, tem vagabundo. Boa, acabou. Não tô quase não tô conseguindo nada, vem aqui com o carro. O que foi? Ah, por causa do peso, né? Cadê você? Também sim. Tá aqui. À direita. Tô levando suplemento aí. Só tem uma munição, o corpo bicho sumiu. Tá bom. Pelo menos vai servir pra aquele barco que tá rodando lá, a orla. Tô procurando outros copos aqui, mas acho que só sumiu o corpo do Alamut, do Titan mesmo. Vamos nessa. Vamos aqui, porque vamos dep window duas duas nua das. Isso né? Era difícilätta. É tá importante, essas duas 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 primeiras. Por urgente, a暗ica dela, ele troca deцên00mmburgursum, Vamos lá. Aí tem. É, elevação é boa, não vai lá. Não vai senão quem tem. Vai me deixar aqui. Olha os candangos lá. Tem veículo não. Veículo que eu destruí o... Ah, é esse mesmo. A bomba não chega lá não, meu amigo. Deu a nossa posição. Eu? Não, o cara atacou bomba. Ah, é. Vai dizer o que? Ah, é. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é?